O corpo humano dói por vários motivos, vários, vários motivos. Eu não estou aqui para discutir todos eles, porque não dá tempo. Mas uma das razões que pode fazer o corpo doer, aquelas dores que a pessoa já foi nos profissionais e não encontra uma causa assim aparente física, é por questões emocionais. O nosso corpo vai responder por alguma coisa, por exemplo, que não é dita, que não é colocada para fora e ele vai receber essa carga emocional. Em cada região correspondente a alguma coisa. Dor de cabeça, dor no tórax, dor na barriga, dor nas costas. E vamos pensar uma outra coisa muito específica, tá? É uma só de várias, mas, por exemplo, as dores podem representar questões emocionais e também o fato da pessoa carregar muita coisa na sua vida. carregar coisas em nome do outro, que não quer se responsabilizar. É aquela questão da síndrome de Atlas, né? Carregando o mundo nas costas. E o corpo fala. E o corpo manda a conta. Então, se você passa por isso aí, com o corpo doendo, por causa disso, carregando coisas que não são suas, tá na hora de falar não. Tá na hora de se posicionar. Tá na hora de se cuidar. Tá na hora de fazer algo por você. Antes que seja tarde. Cuide-se.